Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rodin. Mas antes de começar esse vídeo, eu já peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e curtam esse vídeo. Porque sendo assim, o algoritmo do YouTube vai recomendar meus vídeos a outras pessoas. E vai sempre mandar para vocês os novos vídeos. E para quem caiu de paraquedas neste vídeo, estou deixando no final deste vídeo, duas prelists muito importantes. Uma de estruturas, onde fiz o pré-dimensionamento desta edificação. E outra de TQS, onde ensino como usar o TQS. Agora sim, vamos ao vídeo. Como achar o norte pelo Google Art Pro fácil e rápido sem bússola. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é abrir o Google Art Pro. Está aqui. Vem aqui, digita o endereço do terreno. Depois que o endereço do terreno é digitado, você vem aqui em pesquisar. Localiza o terreno. Então, no meu caso, meu terreno se encontra aqui. Como eu estou mostrando aqui para vocês. Está ampliando. Está aqui. Depois você vem aqui e mostra a régua. Linha. Traz-se uma linha em cima da fachada que dá para a rua. Então, como meu terreno está aqui, a fachada que dá para a rua é essa daqui que está em vermelho. Aqui é a rua. Então, vou fazer o que? Traz-se uma linha em cima da fachada que dá para a rua do terreno. Clicando no ponto mais baixo e depois no ponto mais alto. Então, aqui é o meu ponto mais baixo, como vocês estão vendo. E aqui é o meu ponto mais alto. Então, eu vou clicar aqui no ponto mais baixo. E agora aqui no ponto mais alto. Aqui eu posso vir aqui com o mouse e ajustar aqui direitinho para ficar perfeitamente em cima da fachada que dá para a rua. Pronto. Com isso aqui, o Google Art Pro já falou para você o seguinte. Você tem aqui um ângulo de 354,48 graus. Então, o que quer dizer isso? Se o ângulo é maior que 90, então está tendo uma inclinação, no caso da fachada, mais para o oeste. E se aqui for um número menor do que 90, significa que a inclinação está mais voltada para o leste. Então, veja que aqui está mostrando a vocês quantos graus foi que me deu essa inclinação. Se o seu caso for igual ao meu, que gosta de usar o Revit, então é que agora é o seguinte. Você vem aí, abre o Revit, vem aqui em pavimento térmico, depois vem aqui na lâmpada, onde ela diz aqui revelar elementos ocultos. Clique com o botão esquerdo do mouse no ponto base do projeto, que é esse aqui. Então, eu vou clicar aqui. Depois você clica no ângulo, aqui o ângulo, olha. Então, eu vou dar um outro clique aqui no ângulo. E aqui, vou editar, né? Então, digita o valor do ângulo que você encontrou no Google Art, Pro, aqui. Então, eu vou aqui, e veja o quanto foi. 354,48. Depois que você edita o ângulo, você agora aperta Enter. E depois disso, você vem aqui, aí. Fecha o modo revelar elementos ocultos. Pronto. Fácil, fácil, pessoal. Vocês acharem o norte pelo Google Art Pro. Rápido e sem bússola, pessoal. E ainda mais, dá para usar diretamente no Revit, para quem trabalha no Revit. Era isso que eu tinha, pessoal, para falar neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu subo vídeo aqui no meu canal, todos os dias, às 7 horas da manhã. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho, para você ser sempre notificado a cada vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Vou ficando por aqui e volto amanhã pela manhã com novos vídeos. Um grande abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau. E aí